Ah, você está vendo só Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa querida Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sorriam, cantavam Por causa de você Olhe, meu bem Nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida O sonho Nós somos o amor Entre, meu bem Por favor Não deixe o mundo mal Lhe levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Não fale, meu bem Ou mais Não cups